Aqui o ele é a pena, que mata e golpea Até logo doutora Obrigada Ela trouxe esse suco, Juan E me disse que estava um pouco azedo, mas pra mim É como um mel E vindo das mãos da minha filha Mesmo que não fosse como um mel, passaria a ser agora Você vai recuperá-la, madrinha Você vai recuperar a sua filha Daqui a pouco eu vou ligar pra capital pra saber como está a Florencia Eu também tenho que ligar pra Daira Pra saber como está a Lisânia E acha que a Berta vai voltar logo? Não, eu acho que não Ela tem muitas coisas pra fazer antes de voltar pra capital E você já pensou No que vamos fazer quando ela aparecer na nossa frente? Não, mas eu acho que eu não vou me controlar Eu também não Olha, meu amor Eu tenho uma coisa muito importante pra dizer Temos muita coisa pra conversar Ai, não, meu amor Olha só, isso aqui é um paraíso, pelo amor de Deus Não, por enquanto a única coisa que me interessa É pensar em você E em mim, tá? Como você quiser Bom, agora vamos tomar um café da manhã reforçado E depois pegar uma cozinha Porque você está muito branquinho Ah, você sabe bem que eu não gosto de pegar sol Ah, não É minha lua de mel E tem que fazer o que eu quero Você vai adorar Tudo bem, minha princesa Quer um queijinho? Ah Opa Aqui Pode entrar Aqui está o seu chá, dona Berta Deixa ali Mais tarde vão trazer o Lucas Pegue ele pra mim Que eu vou visitar Florencia no hospital Tá, dona Berta Não se preocupe Bom Agora me conta O que aconteceu aqui A Miranda e o Alessandro vieram procurar a pasta É Tudo aconteceu como a senhora disse Eles reviraram tudo E depois eu disse a eles que eu estava com a pasta E trouxe ela pra eles Ah Muito bem Agora já sabem de tudo A sorte está lançada, Tiaro Nossa De repente esqueceu os bons motos, Gonçalo Antes, pelo menos, você batia Sai daqui, Tiaro E fecha a porta Agora sim, Berta Estamos os dois a sós Não tem medo de ficar sozinho comigo? Não Eu tenho pena de você Não tem medo de ficar Não tem medo de ficar sozinho Amém. 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 Por que você está fugindo de mim? Porque eu adoro quando você me der. Vem cá. Vem cá. O tubarão. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu te falei por telefone. Você sabia que a doença da Florencia era hereditária e que era grave? Por que você finge que não lembra? Porque francamente não achei importante. Ah, não achou importante. O que eu acho interessante é que o próprio doutor Escalante me disse que achava estranho que a Florencia não respondia a nenhum tratamento. Por que você nunca me contou isso? E para quê? Você ia dar os remédios dela? Fiz o bastante tendo que dar todos os dias a quantidade de remédios que ela tomava. Eu virei uma escrava da Florencia. Depois ela e a Tomásia ficaram responsáveis pelos remédios. Eu não acredito em nada. E já que estamos falando da Tomásia, eu quero saber onde é que está a neta dela e por que você sumiu com ela. Não se lembra que quando os filhos da Tomásia morreram ela ficou numa terrível depressão e perdeu a menina Deus sabe onde? Não. Eu não me recordo de nada disso, Berta. Nessa época, você simulou uma amnésia porque era conveniente. Durante esse tempo fui eu que me encarreguei de tudo. Por isso, se não se lembra, não é problema meu. E para me acusar, tem que ter provas. Ultimamente você tem sido muito esperto para acusar meio mundo sem ter como comprovar nada. Eu não me acusar, não me acusar, não me acusar. Sou eu, Galan. Já estou na capital. Pode mandar incendiar os pés de cacau. Eu não quero nenhum de pé. Telefono mais tarde. Seu presente de casamento. Minha querida Miranda. Minha querida Miranda. Minha querida Miranda. Tchau, tchau. E aí 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 E me ajude a realizar meus sonhos E aí 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 E aí